Hoje vou ensinar como pôr uma skin em Minecraft. Primeiro baixar sua skin no site que vou deixar na descrição. E de seguida clique em iniciar e executar. Este não é o Windows XP. Se for o Windows 8, clique em iniciar. Aqui está uma barra para pesquisar. Clicam lá e pesquisam %AppData% Que é o que eu vou pôr no executor. %AppData% Clicam em ok. E vai abrir uma pasta assim. Assim. E a seguida procura uma pasta chamada .minecraft Que está aqui no inicio. Pronto. A seguida tem aqui varias pastas. Mas vocês clicam na pasta BIN. Depois procuram aqui onde diz .minecraft.jar E pode ser .minecraft.jar Mas no meu caso só diz Minecraft. A seguida clique com o botão direito. Desculpa a pesquisar uma beca lenta. Aqui. Ou para no id. Ou a bit.com. Enrar aqui. Tem que eu enrar aqui. Se pode baixar eu vou baixar aqui. As.Minecraft. Um. Vai aparecer assim umas coisas. Aqui tem muita coisa. Se vocês procuram aqui nas pastas. Ou o resto é só as documentos. Eu passo para com o nismob Entro na pasta nismob E vão baixar a skin Eu baixei a skin e depois passei para a minha pele E aqui no skin Pronto, eu tenho aqui esta skin Você tem aqui para nomear a skin que querem Quero esta por exemplo E escreveu la Charm Sem entregar nem nada Charm A seguir movem para lá Para a pasta mod E clicam ok E já tem a skin Obrigado por terem assistido ao video Divem like e subscrevam o canal Tchau 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 Tchau